Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes um papo sobre a vela olímpica e também sobre formação de velejadores. 24 horas de tênis, um projeto para difundir esse esporte e a presença do presidente da Federação Gaúcha de Taekwondo. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. O TV Esportes está começando. Muito bem, boa tarde! E a gente abre o programa de hoje com um reconhecimento à história de um herói das piscinas, o nadador paralímpico Daniel Dias. Ao longo de 16 anos, Daniel Dias conquistou 97 medalhas, sendo o maior medalhista paralímpico do mundo. 14 medalhas de ouro em jogos paralímpicos, 31 em mundiais e 33 ouros em 33 provas disputadas em Pan-Americanos. Daniel é o único brasileiro a ter 3 troféus Laurens, o Oscar do esporte. Na última semana, ele anunciou que Tóquio será sua última competição. Fica o legado das conquistas e que o Daniel sirva de inspiração para muitos outros atletas e paratletas. Vamos com os destaques da semana? Vamos lá! Luto no esporte olímpico. A canoagem brasileira perdeu no último domingo o João Tomazini, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem. Tomazini estava internado há 30 dias devido à Covid-19 e não resistiu. Desde 1989, estava à frente da Confederação, entidade que ajudou a fundar. Ele também era presidente da Confederação Pan-Americana de Canoagem. Fica o legado de uma canoagem competitiva e a conquista de 3 medalhas olímpicas nos Jogos do Rio em 2016. A seleção brasileira de Rugby Sevens treina em busca da última vaga aos Jogos de Tóquio. Nesta semana, ficou definido que o pré-olímpico será disputado no Principado de Mônaco, entre os dias 19 e 20 de junho. Sorte aos tupis, como são conhecidos os jogadores brasileiros. A equipe feminina, as Yaras, já tem sua presença garantida. O Brasil será a sede da Copa do Mundo de Futebol 7 neste ano de 2021. O evento inicialmente estava marcado para Moscou, na Rússia, mas foi transferido para a América Latina, assim aumentando o prazo para os países se organizarem. O Brasil venceu a concorrência de Peru e México. A Copa acontece de 24 a 28 de novembro. A Associação Brasileira de Clubes e Futebol 7 Brasil estudam realizar jogos em várias cidades. O país anfitrião da Copa do Mundo também receberá o Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7. O Campeonato Masculino de 20 a 22 de novembro e o Feminino de 29 de novembro a 1º de dezembro. Em 2018, o Brasil foi sede da primeira Copa do Mundo de Futebol 7 realizada em Curitiba. E pelo Mundial de Handball Masculino, mesmo com derrota para a Polônia no meio da semana, a seleção brasileira conseguiu classificação para a próxima fase da competição. Empates como Espanha e Tunísia garantiram a vaga brasileira. O Brasil sofre a ausência de nomes importantes no seu elenco devido à Covid-19, entre eles o seu capitão, Thiago Petrus. Na próxima fase, o Brasil terá pela frente Alemanha, Hungria e Uruguai. O Mundial é disputado no Egito. Bom, a gente está recebendo agora no programa o técnico e velejador do Clube Veleiros do Sul, o Jason Mendes. Boa tarde, Jason. Tudo bem? Obrigado pela gentileza com a gente aqui. Obrigado por subir do morro, sentar do convite e falar com a gente aqui no Morro Santa Tereza TV. Bom, ano passado, fevereiro, mais ou menos, o tour formava a dupla com o Gustavo Thyssen. Conquistaram, então, a vaga olímpica. Como é que foi a conquista, como é que foi a trajetória para a conquista dessa vaga olímpica? Exatamente, Marcelo. A gente velejou durante oito anos juntos. Então, foi o nosso sexto sul-americano que a gente conquistou, que valia a vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, é como se fosse o índice que estava uma disputa bem grande entre o Brasil e a Argentina. E a gente conquistou o campeonato com uma regata de antecipação e conseguimos a vaga do Brasil, ou seja, o direito do Brasil participar na classe 470 masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, como é que é essa categoria, a 470? Quais são as características dessa categoria? É um barco de dupla, onde tem um timoneiro, que no caso sou eu, que direciona o barco e o proeiro que cuida das velas, principalmente das velas de proa, que é a parte da frente do barco. E é uma classe muito técnica, uma das mais antigas do programa olímpico, na modalidade de vela. E é uma das mais envolvidas em material, em tecnologia. É uma classe considerada uma das de mais alto nível. E como assim, tecnologia, material, que tipo de... Um exemplo, por exemplo, material que é feito, os barcos, é isso a questão? Os barcos são construídos de fibra e as velas num material que a gente chama de dacron. E já tem bastante tecnologia de desenvolvimento, de formato, de flexibilidade da fibra. E isso tudo tem que casar com a flexibilidade do mastro do barco e as velas. Então tem toda uma parte hidrodinâmica e aerodinâmica que tem que casar para tu atingir o máximo de velocidade do barco. Qual é a velocidade? Vai mais ou menos a 50, 60 km por hora. É razoável. É razoável. Bem próximo da água, a sensação é de bastante velocidade. Pois é, né? Bom, esse ano, o ano de 2020, ele foi bem complicado, né? Claro, conquistou a vaga, conquistaram a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas foi um ano complicado para a vela, para todos os esportes de modo geral, né? Mas, pegando a vela, como é que foi o ano de 2020 para vocês nesse período? Tivemos muitos campeonatos cancelados. A gente teve um pouco de sorte que o nosso sul-americano, que valia a vaga para o Brasil, foi em fevereiro. Então foi antes das restrições, antes da pandemia realmente explodir no mundo. Logo depois do sul-americano, a gente já viajou para a Espanha, para a Palma de Mallorca, onde ia acontecer o Campeonato Mundial. E um dia antes do Campeonato Mundial, esse evento foi cancelado. E todas as delegações voltaram para os seus países. E a gente conseguiu voltar um dia antes de fechar o aeroporto de Madrid. E a partir de então, todos os eventos foram cancelados, treinamentos. E acredito que o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a tomar medidas mais restritivas. Então a gente foi privado, em seguida, de treinar também, não só de competir. E como é que foi a rotina nesse período? Foi exercícios físicos mais em casa? É um exercício... Como é que foi a rotina nesse período, para ti principalmente até? Para mim, principalmente, eu tive que ficar 14 dias em quarentena em casa. E fazendo exercícios sobre... Pensando sempre em manutenção de peso e fortalecimento muscular. Sobre supervisão do COBE, da CB Vela. E também da Marinha do Brasil, que eu sou atleta também, sou terceiro sargento, assim como o Gustavo. Então a gente teve um bom suporte, mas os treinamentos tinham que ser meio que por conta própria. Então a gente possui alguns equipamentos em casa, o clube nos cedeu alguns equipamentos que a gente pudesse pegar da academia do clube. E tivemos que, nos primeiros dois meses, foi realmente em casa, bem restrito. Como é que estão, agora, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que a princípio estão confirmados, né? Depende de uma série de fatores aí, o que vai ocorrer, a vacina chegando, mas, enfim, o que pode-se pensar sobre o calendário até os Jogos Olímpicos? O que está previsto até os Jogos? Ainda tem um campeonato mundial da classe 470 e outros eventos que estão sob análise. Não tem nenhum evento 100% confirmado, ainda mais com a segunda onda de Covid, principalmente na Europa. E a maioria dos campeonatos da nossa classe, de todas as classes olímpicas, os maiores eventos são na Europa. Então, o treinamento no Brasil, na maioria dos locais, está liberado. Então, a preparação continua, mas a certeza dos eventos, inclusive das Olimpíadas, a gente ainda não tem. Muito bem. Sobre o Veleiros do Sul, tradição do Veleiros do Sul, até a formação de atletas, né? Na tua opinião, qual a razão para essa história, vamos dizer assim, do Veleiros do Sul dentro da vela e atletas olímpicos? Qual é a tua opinião a respeito dessa trajetória? A minha opinião é que o clube sempre trabalha incentivando a vela de alto rendimento e, em contrapartida, os atletas sempre ajudam também a vela de base. Então, acaba sendo uma bola de neve positiva. A possibilidade de tu velejar em barcos grandes, barcos de oceano, com tripulações de jovens e adultos, também enriquece bastante para o conhecimento da vela de base, da vela jovem. O clube vem investindo bastante através de projetos de lei de incentivo ao esporte, através da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes também, para compra de material, pagamento de pessoal, de treinador, manutenção de barco. Isso deixou o esporte muito mais acessível também para a população, em geral, tanto que não há uma obrigatoriedade de ser sócio do clube para tu fazer aulas de vela. Pois é. Bom, tu é treinador, tu é técnico. E como é que esse trabalho de preparação, e também existe um programa do próprio Vileiros do Sul, para atrair as pessoas, o interesse, pessoas fora do clube que têm o interesse, o tal do Optiférias. Fala um pouquinho desse programa e também do teu trabalho como treinador, para atrair o jovem a competir, a velejar também. Sim. Eu atuo ajudando na coordenação técnica da escola de vela. Então, da qualificação dos professores, a supervisão. O responsável pela escola de vela é o Mauro Ferreira. E o Optifest, ele foi uma forma encontrada para tirar um pouco o atraso do cancelamento de todas as aulas do ano passado. O clube ficou praticamente seis meses fechados para as aulas. E agora, com as recentes liberações, os decretos estão permitindo que o clube faça um intensivo para tentar recuperar um pouco essas aulas e oportunizar as pessoas a ingressarem no esporte. E o pessoal pode ter acesso? Qual é a maneira de ter mais informações sobre o programa? Para ter mais informações, tem que entrar em contato com o Vileiros do Sul. Através do site tem bastante informações e também através do telefone, que está na tela. Na tela. E é só ligar, falar com o Mauro e se informar. Serão muito bem-vindos aí ao nosso clube. Maravilha. Jason Mendes, técnico, velejador do Vileiros do Sul. Boa sorte, né? Muito obrigado. De gentileza com a gente aqui, porque daqui a pouquinho, depois, a gente vai conversar com uma jovem atleta da vela aqui. Tá bom? Valeu, obrigado, Jason. Um abração. Obrigado, Marcelo. Valeu. E no Rio de Janeiro, o projeto Fund Tênis criou uma jornada de 24 horas de tênis e o objetivo é difundir esse esporte. O ingresso é esse aí. Um quilo de ração para ajudar uma organização que cuida dos animais. Não precisa marcar horário nem nada. Só chegar na quadra do projeto Fund Tênis, no bairro de Pilares, zona norte do Rio, e esperar a vez para jogar. Chegando aqui, vai jogar. Pode esperar aqui uns 5, 10 minutos, mas não vai esperar uns 7, um game. Não. Um game, sim, mas uns 7. Vai chegar aqui e vai jogar. O evento Fund Tênis 24 horas foi inspirado nos 10 anos do projeto, que foi criado pelo Arthur e antes tinha o nome de Tênis Solidário. A ideia é ter gente na quadra o tempo todo, até as 8 horas da manhã desse sábado. Pode ser iniciante ou gente que já pratica. O pessoal saiu de casa tomando todos os cuidados para bater uma bolinha. Pandemia, essas coisas dentro de casa, a gente fica sem fazer nada. E o tênis, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu resolvi vir aqui para praticar. Os participantes concorrem a uma raquete. E quem aparecer durante a madrugada ganha dois cupons ao invés de um. Não que precisasse disso para manter a bola quicando de um lado para o outro. De madrugada a gente vai estar aí de novo, porque senão não vai deixar essa quadra vazia não. Nem precisa tanto, porque o povo não vai deixar essa quadra vazia não. O povo é muito fominha. Bom, para participar das 24 horas, como a gente já viu, tempo é o que não falta. Mas quando o assunto é a missão do projeto, mesmo quando esse relógio aqui parar, ainda vai ser hora de agir. O Arthur vai continuar levando o esporte a pessoas que não conhecem. Alcançando lugares que para muitos podem parecer inalcançáveis. E já está esperando pelo momento em que a Covid não vai ser mais um obstáculo. Não param. Já terça-feira tem aula para os adultos. A gente está torcendo que, nós estamos em janeiro, pelo menos em março, abril já tenha a vacina. Bom, e a gente volta a falar de vela aqui no TVA Esportes, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, com um entrevistado por vez. A gente vai conversar com a Antônia Gic, velejadora do Veleiros do Sul e que faz parte da nova geração do clube. Bem-vindo, Antônia. Obrigado pela gentileza com a gente. Tudo bem? Como é que foi o despertar para velejar? Como é que é a tua trajetória? Quando é que tu começou? Eu comecei quando eu tinha 9 anos. Hoje tu tem 12. É. E eu comecei porque meu pai, ele é velejador. E daí chegou um dia que eu quis começar e daí eu... E aí tu foi começando e trempindo. E competições já fizeste? Alguma já participaste de competições? Quais são as competições que já participaste? Fiz o estadual desse ano, não, do ano passado, que foi em novembro, o sul brasileiro que foi em dezembro e o brasileiro que foi em janeiro. Qual é a categoria? Qual é a classe? Optimista. É o optimista. É a inicial, né? É a inicial. E como é que tu percebes? Fala um pouco da tua preparação, da tua rotina para participar das competições, velejar. Como é que acontece nesse... Como é que acontece essa tua rotina? Eu treino 4 dias por semana e eu faço 2 dias de funcional. 2 dias de funcional. É. Porque qual é a importância do funcional para velejar? Conseguir aguentar o barco e fazer tudo certinho ali, né? É. Maravilha. Bom, e a relação... Existe algum objetivo maior na vela, assim, que tu pretendes? Pretendes continuar? Ou fazendo essa rotina estudos, vela? Como é que tu pretende? Eu quero continuar e... Quer continuar te velejando, né? Com certeza. Bom, o... Qual é a característica do optimista? Explica para quem tem experiência. Por exemplo, 9 anos. Começou com 9 anos disputando. Qual é a característica do barco optimista? Dessa categoria, para quem tem interesse. Por exemplo, eu tenho 9 anos, gostei de ver a Antônia, quero velejar com ela. Eu acho, tipo, o optimista legal, porque tu tá sozinho no barco e tu que tá comandando tudo. Não tem, tipo, ninguém te mandando o que fazer e tu faz o que tu quiser no barco. É. Maravilha. Antônia Gic, velejadora do Veleiros do Sul, fazendo parte da nova geração do clube. Obrigado, Antônio. Obrigado. Valeu. Bom, a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais TVA Esportes. Estamos de volta e vamos acompanhar a agenda do futebol para este final de semana. Neste domingo tem Grenal pelo Brasileiro 2020. A dupla chega para o Clássico buscando a frente da competição. No Clássico do primeiro turno, jogado na Arena, o resultado foi 1 a 1. No encontro mais recente, entre os dois, pela Libertadores, o Grêmio levou ao melhor, com gol de PP. O tricolor está invicto a 11 clássicos. O Grenal de número 429 começa às 4 da tarde. Pela Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas, que empatou com o América Mineiro no seu último compromisso, enfrenta hoje, às 7h15 da noite, o CSA em Maceió. Uma vitória do Chavante pode ajudar o Juventude, que também vai a campo hoje, mais cedo, às 4h da tarde. O Ju encara o Figueirense e precisa vencer para sonhar com o acesso à Série A. Neste final de semana, tem decisão de título brasileiro. O Futebol Sub-20 conhece, neste domingo, seu campeão brasileiro. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se encontram em Curitiba para saber com quem fica o caneco. O Galo Mineiro venceu o primeiro encontro da decisão em Belo Horizonte por 2 a 1. E por isso, basta um empate diante do Furacão para levar a taça. A partida está marcada para este domingo, às 8h da noite, no CT do Caju, em Curitiba. O técnico da Seleção Sub-20, André Jardini, estará presente assistindo o jogo. Criciúma é o novo ponte do skate nacional. Saiba por quê. A cidade de Criciúma, em Santa Catarina, ganhou uma pista de skate que já é considerada a mais moderna do país. O local segue padrões olímpicos internacionais. O Skate Park está recebendo desde quinta-feira os principais nomes do skate brasileiro e mundial nas modalidades street e park. A competição abre o calendário e o ranking brasileiro de skate no ano, se preparando para os Jogos de Tóquio. Além de receber grandes eventos nacionais e internacionais, a criação deste espaço também busca incentivar esse esporte na cidade, que já conta com muitos adeptos. O skate movimenta um bilhão de reais por ano com roupas e acessórios. E a Confederação Brasileira de Taekwondo reelegeu no último sábado o seu presidente, Alberto Maciel Júnior, para um novo mandato de quatro anos. A chapa única foi eleita por aclamação no Rio de Janeiro, com votos de representantes da Comissão de Atletas, dos clubes e dirigentes das federações. Entre os primeiros desafios do novo mandato estão a integração do Taekwondo aos Jogos da Juventude, a serem disputados em Sergipe no ano que vem, e em maio os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente vai saber mais detalhes, vamos conversar um pouco sobre o Taekwondo, com o presidente da Federação Gaúcha, na modalidade, o mestre Ouzemir Machado, que participou do pleito por Assembleia Virtual. Boa tarde, mestre. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Tudo bem. Bom, até falando um pouquinho sobre a eleição, qual é a expectativa, que foi reeleito por aclamação, o presidente Alberto Maciel Júnior. Qual é a expectativa para agora os calendários, o próximo mandato? O presidente Júnior Maciel tem feito uma ótima gestão e foi chapa única. Então, eleito por aclamação, pelo trabalho realizado, visto, inclusive, direcionado já para as Olimpíadas. Mas foi, tem feito um trabalho de uma boa gestão e teve a unanimidade dos presidentes. 27 federações votaram. Além do comitê dos atletas, que agora tem a comissão de atletas de clubes, que a lei Pelé exige o comitê olímpico. Mas foi bem tranquilo, bem democrático. E temos certeza que vai fazer uma boa gestão. Muito bem. Bom, mestre, já foi 22 vezes campeão brasileiro master. E quais as origens do taekwondo aqui no Rio Grande do Sul? Como é que esse esporte, desde a década de 80, 1980 ali, né, mestre? Já participa, já é campeão dos jogos. Qual é a origem? Como é que o taekwondo chegou no Rio Grande do Sul? O taekwondo, às vezes a pronúncia taekwondo, taekwondo, né? Mesmo na Coreia, o dialeto deles, taekwondo, eu pronuncio taekwondo, mas enfim, tem várias maneiras. E para o público ficou taekwondo. É origem coreana, é um esporte olímpico, começou a Olimpíada em 2000, em Sydney, a estreia. E no Rio Grande do Sul, ele chegou em 1976. De lá para cá foi difundido, hoje estamos com 12 mil praticantes na nossa arte marcial. Maravilha. Até falando, falasse a questão dos Jogos Olímpicos, o Brasil, né? A expectativa dos Jogos para Tóquio ali em junho, julho. Como é que o Brasil chega para esses Jogos de Tóquio, mestre? Nós, a confederação preparou bem esses atletas. São atletas da seleção e contratados pela Marinha, Marinha com cargo de sargento. Eles estão bem preparados. Claro, teve uma quebra de treino agora devido a adiado a Olimpíada, mas expectativas são boas. São três atletas, né? O Ícaro, Miguel Ícaro, que é um atleta que está em primeiro do ranking mundial, inédito, no peso acima de 80, e aí vai um detalhe que ele é praticamente cego do olho esquerdo, tem 10% de visão, e tem uma boa, esse nós temos uma boa expectativa de trazer medalha. Além desse, tem a Milena Titonelli, de São Paulo, e o Netinho, da Paraíba, que são os três atletas das quatro vagas possíveis, o Brasil conseguiu três. Muito bem. O calendário foi bem prejudicado para o taekwondo, para todos os esportes de modo geral, mas para esses esportes de contato físico foi terrível, né? O calendário de 2020 e esse ano ainda também está bem complicado, né, mestre? 2020, Marcelo, foi suspensas atividades esportivas do taekwondo. Sim. O que foi a novidade, a partir de outubro, entrou os campeonatos virtuais de puncê, que são esses de movimento, né, e demonstração. Então, essa é a novidade que a federação, esse ano, vai lançar no calendário esportivo, a competição de puncê, que é virtual, aonde cada atleta pode praticar em suas academias, movimentando atletas, familiares, sem o contato. Porque um pratica na cidade, exemplo, Erechim, em Porto Alegre, vem o vídeo para a banca examinadora avaliar, e com isso vai movimentar as academias que estão todas paradas. Sim. Como é que ocorre, nesse caso, o julgamento desses movimentos, é por notas, é pela perfeição dos movimentos? Como é feito o julgamento? É uma banca, normalmente, de 5 a 7 árbitros, juízes, né, que fazem avaliação. Dentro dos critérios de cada graduação de faixa, tem o chamado puncê. Tá. Que é uma sequência de movimentos entre 1 minuto e meio a 2, onde aí é avaliado a técnica, a precisão e a elasticidade e alongamento. Isso, essas são essas avaliações. Aí, são notas? São notas. Já um padrão que, hoje, o puncê tem atletas que são praticamente profissionais. Tanto no individual, como duplas, por equipe, e tem uma modalidade muito bonita, chamada de freestyler, onde o atleta pratica 10 movimentos básicos obrigatórios, e os demais são saltos acrobáticos, e isso faz com que muitos jovens pratiquem, não tenham contato, o risco do contato físico, né. Então, é uma variação do taekwondo, de competição muito boa e cresceu muito no mundo, né. Bom, e como é que fica, por exemplo, a preparação de um atleta para os jogos, numa situação como essa, nos Jogos Olímpicos? Como é a preparação e o treinamento dele para os Jogos Olímpicos? Os atletas de alto rendimento, o que eles têm prejudicado agora é que não tem os intercâmbios. Normalmente, se vai para os países asiáticos, onde é que tem, são mais fortes nas artes marciais, mas a seleção brasileira treina no centro de treinamento da Marinha do Brasil. Então, os atletas da seleção A e B estão sempre em treinamento, né, são atletas remunerados, né, mas eles ficam prejudicados no intercâmbio que não tem saído fora do Brasil. Mas é quase um confinamento, de alguma maneira, né, certo? É quase um confinamento. E são treinos mais espaçados. José Meira Machado, mestre e presidente da Federação Gaúcha do Taekwondo, muito obrigado conosco aqui, mais uma vez, no TVA Esportes. Muito obrigado. Eu que agradeço e recomendo a prática do Taekwondo para todos, que é bom para a juventude e para a saúde, né? Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. TVA Esportes está chegando ao fim, a gente agradece a companhia de todos e voltamos no próximo sábado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.